Deus manda a Júlia Derrama de teu Espírito Envia oito o fuego Saná-me Deus manda a Júlia Derrama de teu Espírito Envia oito o fuego Saná-me Manda a Júlia 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 E me das misericordias novas cada mañana Eu quero ser como tu e perdonar Esta noite eu decido perdonar Senhor Jesus Manda a lluvia O rocío de tu amor